O sentimento de quem é vítima de um golpe Impotente e totalmente vulnerável e muito triste com a situação E sentindo totalmente desprotegida pela justiça Porque é muito lenta, muito burocrática Na verdade, os estereonatários, os bandidos, eles têm mais direito que nós Que lutamos, que batalhamos Ela perdeu parte do dinheiro de uma vida Nós íamos comprar uma casa para minha filha, que tem três filhos aqui no Novo Horizonte Para ficar próximo de mim, que ela morava de aluguel aqui E agora está morando no Garavelo E ele veio e me tomou esse dinheiro, tirou esse sonho da gente A bola da vez, um velho conhecido, especialmente aqui Do jornalismo da Record TV Goiás Bruno Vilela do Vale, 33 anos Esse mesmo, puxa aí na memória Numa reportagem do Oloares Ferreira Este homem estaria pegando dinheiro para construir casa Se apresentava como engenheiro civil, coisa que ele não é Pegava grana, não construía nada E o golpe está aí, o estereonato estava pronto No caso da dona Odelacy, o Bruno Vilela do Vale Que também foi candidato a vereador Numa eleição Ele conheceu o marido dela O Bruno se apresentou como um homem bem sucedido De posses, dinheiro E que inclusive trabalhava com a compra e venda De carros de leilão O Bruno disse, teria dito a família Que ia ensiná-los a trabalhar com a compra e venda De veículos de leilão E depois, quando eles já tivessem aprendido Eles mesmo iriam comprar, iriam ter renda De até mais ou menos 10, 15 mil reais por mês E aí, nesse ensinamento Ele pegava e mostrava Ó, tem esse carro aqui, ó Tá num preço bom Pra comprar, arrumar uma coisinha ou outra Que a gente vende por tanto Lucro de tanto E nisso, no mês de junho Ela fez três depósitos Um de 19 mil Aí depois teria aparecido um outro carro Ó, 19 mil também, o preço tá bom 19 mil pra ele 38 mil já, hein E aí apareceu outro carro Ó, 20 mil Tá bom o preço aqui A gente vende depois por tanto Vai dar um lucro aí 20 mil Nos três depósitos 58 mil reais Daí, ela começou a pensar A desconfiar que havia sido vítima de um golpe Ela foi até a delegacia de polícia Aqui na região do setor Novo Horizonte Não a atenderam Depois foi numa No Parque Amazônia Também não teve resultado Por fim Ela encontrou apoio No primeiro DP Na região central Ali Ela fez o registro E aí O advogado Do Bruno Teria oferecido um acordo Em três parcelas Eles pagariam O prejuízo Que eles deram Pelo jeito Não teve indiciamento criminal Não teve o reconhecimento Do crime de estelionato Tá mais do que claro Só que aí Esse acerto não veio Eles falaram Que ia pagar E até agora Ela não viu Nada do dinheiro Somente O estelionato E o crime E o prejuízo Pra essa família Na época Bruno dizia Que estava Arrumando os carros Mas ao que tudo indica Os veículos Sequer foram realmente Arrematados em leilão Tá começando agora A mexer aqui Esses trem Deixa eu te falar um negócio Carro é quando a gente compra No leilão O carro não vem funcionando Você entendeu Por isso que a gente compra barato Então sim Tem que ter uma paciência Porque se fosse fácil Assim Estava só de lá e comprar E já andar Você entendeu Era Em vez Quando é carro novo Igual te falei A Fitmobile Os carrinhos lá Comprar já pode sair andando Mas como é uns carros Mais que já está parado Faz tempo Tem que fazer essa troca Tem que ter a manutenção Isso aí Pra deixar isso tudo funcionando Quando a mulher viu Bruno Villela Na reportagem Ficou ainda mais revoltada Ex-candidato A vereador Por Goiânia Bruno Villela Do Vale De 33 anos Teria se apresentado Como engenheiro E dono De uma construtora Para conquistar A confiança Das supostas vítimas Durante as negociações Para a construção De obras Bruno Villela Ainda teria informado Que é parente De políticos Influentes Em Goiás Me deu mais uma sensação Ainda de incapacidade Que mais ainda É preocupada Porque não é só eu Vítima São vários É mais dificultoso ainda Quando intimado Bruno mandou mensagens Para a vítima Senhora pode ficar tranquila Isso aí não cabe a senhora Se a polícia está atrás De mim Se põe a mão em mim Não é assim não Tá Pode ficar sossegada E ainda ameaça Presta atenção O que você está falando De gente que está falando Que está no sânio Meu nome não paguei Você vai ter que provar Isso aí Você não vai entrar Com um processo Com você também Viu senhora Você presta atenção O que você está falando Viu Para mim será A mulher mais inteligente Mais esperta Entendeu A gente tem um problema Vai ser resolvido Nunca falei Que eu não vou resolver E eu não fiz negócio Novamente estou falando Tentamos falar com Bruno E também com o homem Que se apresenta Às vítimas Como advogado dele Agora eu vou ligar O telefone que eu tenho aqui Que seria do Bruno Vamos ver se chama E atende Chamou até cair Vou tentar falar Com o advogado Que eu representaria O celular chamado Está desligado Vamos fora da área De cobertura Desligado também 58 mil reais Para a vítima Faz uma falta tremenda Se eu pudesse Receber Com carro Com dinheiro Eu queria meu dinheiro De volta Porque faz falta Para nós que somos Trabalhador honesto Assalariado É dinheiro de uma vida É muito dinheiro Com dinheiro Amor Que eu ia É melhor Eu ia